Oi gente, paz e Deus, tudo bem? Lição 22 do Zerne Eu achei que ela era tão difícil, a hora que eu peguei pra tocar, era tão fácil Tá vendo como que é bom a gente não olhar pra dificuldade? Né? Então, vamos meter a cara e fazer que aí Deus ajuda, Deus faz fácil Tá? Então vamos lá Ó, vocês tem que analisar a lição antes de tocar Tá? Ó, em cima é estacato Atenção no dedilhado, que esse dedilhado é bom pra soltar os dedos Tá bom? Atenção nos estacatos, nos valores das figuras Tá? No nome das notas, que as duas claves são de Sol Tá vendo aqui? Sol e Sol É... Atenção também Quantas figuras você vai tocar? Embaixo é uma colcheia, em cima são duas semicolcheias Tá? Embaixo é estacato, em cima também é estacato Esse negócio não quer focar, senhor Então pra isso tem que prestar atenção em tudo Você vai tocar duas semicolcheias Isso, ó, duas semicolcheias pra cada colcheia de baixo, ó Faz até assim se for preciso Aqui é colcheia, aqui também é colcheia Tá? Então precisa tocar a mesma coisa Tá vendo? Esse compasso é a mesma coisa Esse, esse, esse aqui já é diferente Esse aqui Já é colcheia, semicolcheia em cima sem o ponto Embaixo é colcheia com o ponto de diminuição Então aqui seria duas semicolcheia aqui Duas aqui Colcheia com colcheia aqui Tá? Aqui, ó, como as notas são altas Vocês podem colocar o nome da nota Aqui é Do, aqui é Mi, Ré, Do, Ré, Sol Aqui, ó, Sol, Lá, Sol, Mi, Do Lembra que aqui tem um sustenido e aqui não tem sustenido Mi, é, Sol, Lá, Sol, Mi, Do Lembra que aqui é semicolcheia Aqui é colcheia, então você tem que tocar uma de cima Junto com uma de baixo Aqui é ligadura, ó Você liga e só corta quando você dá Depois que você der o Do, ó É, Sol, Lá, Sol, Mi, Do Ó o ponto de aumento aqui, ó E aí são as três notas de baixo com essa nota de cima Por que é importante você analisar a lição? Pra depois você não ficar tocando errado Tá bom? Às vezes, muitas vezes, estudo, estudo uma semana, quinze dias, um mês a lição E toca errado Por quê? Falta de análise De entender como toca a lição Por mais que a gente aprenda a música no ouvido A gente precisa olhar pra frente Pra gente saber Como tocar ela Aqui, oitava, tá vendo? Aqui são duas Mesma coisa lá de cima São duas colcheias pra cada Duas semicolcheias pra cada colcheia E estacato aqui embaixo Pode pôr o nome dessas notas de lápis Tá? E aí conta, ó Um, dois, três Tá? Conta as pausas Aqui é a mesma coisa da lição lá Essas notas de baixo aqui Se tiver difícil, põe o nome delas Tá bom? E aqui você vai fazer a mesma coisa que eu ensinei lá Analisa Coloca Aqui, tá vendo? Mudança de clave Ó Já entrou nota diferente aqui A mão vem mais pra cima Aqui continua sendo oitavado, ó Tudo isso a gente precisa prestar atenção Na hora que for tocar uma lição Tá? Divide as notas também Né? Faz igual eu fiz lá no primeiro Qual nota é pra qual Tá? Isso ajuda muito Aprende bem aqui, ó Outra dica que eu vou passar pra vocês Tô sentada no chão aqui, gente, ó A área de casa Analisa bem Aprende bem esse pentagrama Quando tiver bem bonitinho Aí toca esse Tá? De preferência Primeiro inicia com a mão esquerda Depois entra a mão direita Fala o nome das notas São tudo dicas que a gente aprende bem Tá? Então é fácil se a gente se dedicar Tá bom? Muita atenção no dedilhado Tá? Então vamos lá, ó Lembrando também outra coisa Que o tempo da semicolcheia É diferente do tempo da colcheia A semicolcheia é mais curta, ó Tá vendo? Depois eu vou fazer de novo, ó Tá? Por mais que seja estacato Dá essa diferença na hora de tocar Tá? Aqui esse pedacinho que eu tinha falado pra vocês lá Ó Ó Escuta no ouvido, ó Ó Ó Sol, lá Não corta Quando você fazer do sol, ó Não pode cortar Você tem que fazer, ó Sol, lá Do sol Do lá Aqui pra esse sol Você tem que fazer ligado Você não pode cortar Aqui Você não pode fazer isso, ó Não pode, ó Você liga do lá pro sol, ó Ó Presta bem atenção Vou fazer de novo, ó Tá? Não corta assim, ó Não pode Correto? Errado Tá bom? Lembra aqui Que aqui tem uma ligadura Aqui, ó Sol, lá Sol Aí quando você der o sol Você corta ela, ó Tá? Não corta daqui, ó Desse lá aqui Pra esse Sol Não pode cortar Tá? Tá bom? E aí vocês trabalham Mão esquerda Contando certinho Dedilhado, ó É esse Fá, né? Tá? Bem Bastante atenção Aqui também, ó É uma lição fácil Mas tem muita coisinha Você vai tocar Essa nota Junto com essa Essa você vai dar No vácuo Fora Não vai ter som embaixo Tá? Só vai ter som em cima Aí Essa nota Você vai tocar Junto com o mi sol Essa daqui Você vai dar ela sozinha Tá? Essa nota Você vai dar Junto com essa Aí as duas Você toca igual Estacato também E assim você vai fazer Nas outras todas Tá? Aqui também É a mesma coisa Você vai fazer A nota de baixo E duas de cima Entendeu? Aí quanto mais Vocês falarem O nome da nota Mais você decora A nota de baixo E aí vocês vão Aprendendo e gravando A lição na cabeça Aqui eu vou fazer Esse pedacinho Aqui, ó Ré, mi, fé, sol, la, si, du, si, sol, si Entendeu? Quanto mais vocês falarem O nome da nota Mais vocês vão pegar Ela na cabeça E mais fácil Vai ficar pra tocar Aqui nessa parte de cima Também, ó Põe o nome da nota Aqui, ó Fica fácil Ó, si, sol, si Sol, si, refá Sol e já põe os dedos aqui, ó Já deixa os dedos aqui, ó Ó, já vem pro dom e sol Último pentagrama Mi, sol e dó Fá, lá, ré Sol, dó, mi Sol, ré, fá Dó, mi Entendeu? Então, ela é fácil Mas requer dedicação Beijo, Deus abençoe Perdoa que o vídeo é grande Mas precisa ser bem explicado Pra tocar bem Pra não ficar perdendo tempo Estudando errado Tchau, tchau Tchau, tchau